Música Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal. Termina no dia 31 de agosto o prazo para que gestores de estados e municípios informem os gastos que tiveram com o programa Bolsa Família. A repórter Natália Mello está no Palácio do Planalto e traz para a gente outras informações sobre esse assunto. Boa tarde, Natália. Olá, boa tarde, José Luiz. Os dados sobre os gastos com o Bolsa Família em 2015 devem ser lançados no sistema SuasWeb do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. O valor é calculado com base no Índice de Gestão Decentralizada, o IGD, que mede o desempenho dos municípios na gestão do programa e também do cadastro único. Até o dia 11 deste mês, mais de 5 mil municípios já haviam feito as declarações. Agora, os municípios que não informarem os seus gastos dentro do prazo deverão ter o repasse dos recursos suspensos no mês de setembro até que regularizem a situação. Mais informações podem ser encontradas no site do Ministério ou pelo telefone 0800 707 2003. É com você, Luiz. Obrigado, Natália, pelas informações ao vivo aí do Palácio do Planalto. Os custos de produção de 21 produtos da agricultura familiar serão atualizados até o fim do ano pela Companhia Nacional de Abastecimento. A revisão é necessária para a adequação da política de garantia de preços da agricultura familiar. A Conab é quem calcula periodicamente as despesas que o agricultor tem com a colheita, além de acompanhar o valor dos produtos no mercado. O produtor recebe um complemento financeiro quando o preço de mercado está abaixo do valor de referência do governo. Esse bônus é usado na quitação do financiamento de custeio do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, garantindo renda e a venda de produtos como laranja, banana, cana-de-açúcar, leite, cebola, feijão e muitos outros. Uma reunião entre os presidentes do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, do Senado, Renan Calheiros e líderes partidários, decidiu hoje o rito da sessão de julgamento do impeachment da presidente afastada Dilma Rousseff. A análise está marcada para começar no dia 25 de agosto e deve ser concluída no dia 29. O julgamento do processo final de impeachment no Senado da presidente afastada Dilma Rousseff começa no dia 25 de agosto, uma quinta-feira, às 9 da manhã, e terá pausas das 13 às 14 e das 18 às 19 horas. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, comandará o julgamento no plenário do Senado. A ideia é que este dia, assim como o dia 26, sejam dedicados a oitivas de testemunhas. Serão duas da acusação e seis da defesa. Segundo o presidente do STF, se necessário, as sessões nesses dois dias poderão se estender até a madrugada, uma vez que é nesta fase em que serão ouvidas testemunhas em isolamento. O julgamento não vai prosseguir durante o final de semana. Depois de ouvir as testemunhas, a análise será retomada no dia 29, na segunda-feira, com a possível presença de Dilma Rousseff para responder às perguntas de parlamentares. Após a fala de Dilma e os discursos dos senadores, também no dia 29, será a vez da acusação e defesa se pronunciarem, seguida da votação final do plenário. Termina nesta quarta-feira a convocação dos estudantes da lista de espera do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Os pré-selecionados têm agora cinco dias úteis para apresentar os documentos necessários às instituições de ensino e assinar o contrato no banco. O programa ofereceu 75 mil vagas com prioridade para os cursos nas áreas de saúde, engenharia, licenciaturas e pedagogia. As abelhas são essenciais para a humanidade. Responsáveis por boa parte da polinização, sem elas poderíamos não ter muitas frutas e legumes. Mas cientistas alertam para o risco de extinção desses insetos. Os motivos seriam a mudança climática e o uso incorreto de pesticidas. Este é um dos temas que serão debatidos na 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia deste ano. Não é à toa que elas são conhecidas como uma das maiores trabalhadoras do reino animal. Além de produzirem o mel com o néctar das flores, as abelhas transportam o pólen fazendo a fertilização. No Brasil, os insetos que mais fazem a polinização são as abelhas sem ferrão e indiretamente contribuem para a produção de alimentos no país. O Brasil tem cerca de 360 espécies de abelha nativa catalogadas, todas sem ferrão. Mas nos últimos anos, os criadores estão percebendo uma diminuição nos enxames. E isso não está acontecendo só no Brasil, mas em todo o mundo. O uso intensivo de produtos agrícolas, agrotóxicos, é que está fazendo com que essas abelhas desapareçam. O risco de extinção de abelhas polinizadoras e o custo disso para alimentação no Brasil e no mundo é o tema de um dos 94 projetos que vão participar da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia em outubro. Durante o evento, um estande vai mostrar a importância das abelhas na produção de alimentos. A ideia é trabalhar o assunto com crianças de forma lúdica. A gente pretende fazer uma demonstração assim, por exemplo, um café da manhã com e sem abelha. E você vai ver logo a diferença, que vai estar bem patente e espero que nós nunca cheguemos nessa situação de ter um café da manhã sem abelhas. Um café da manhã com quase nada. Você não teria ali as frutas que precisam de polinização. Então, é uma mesa bem pobre. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação investiu R$ 4,3 bilhões na seleção dos projetos de instituições de 24 estados e do Distrito Federal. Cada projeto vai receber entre R$ 100 mil e R$ 20 mil. O tema deste ano é Ciência Alimentando o Brasil. O que a gente quer discutir com a população é isso. Até que ponto a alimentação, ela deixa de ser algo que você precisa fazer simplesmente para estar vivo e a partir do momento que a alimentação se torna uma questão política. Mais uma conquista inédita para o Brasil nas Olimpíadas. Robson Conceição conquistou o ouro no boxe. A vitória na categoria peso leve de até 70 quilos veio após três rounds contra o francês Sofiane Oumirra. Para chegar até o pódio, Robson passou por outras duas Olimpíadas, em Pequim, 2008 e em Londres, 2012, onde foi eliminado. A virada na carreira contou com o apoio do Programa de Alto Rendimento do Ministério dos Esportes e da Defesa. Robson é atleta bolsa-pódio e sargento da Marinha. Ele falou da importância desse apoio. Fiquei distante da confederação por dois anos e estava quase desistindo de continuar seguindo pelo meu sonho. Estava sem apoio nenhum e tinha que ajudar a família de alguma forma. E a Marinha apareceu em minha vida com esse projeto de inclusão social. E foi onde minha chama reacendeu de novo e eu pude continuar seguindo. O apoio para o atleta é tudo, porque você tem que treinar em alto nível, viagem, treinar com bons materiais. E sem incentivo, sem apoio, o atleta não chega a lugar nenhum. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às seis da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, na TV do Governo Federal.